ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, mais uma instituição de ensino é alvo de criminosos, dessa vez uma creche na zona sul de Manaus. Filas, no último dia do cadastro biométrico, mais de mil pessoas procuram o TRE. Prejuízo, perdas dos agricultores por causa da cheia deste ano podem chegar a 150 milhões de reais. Na contramão da crise, Polo Naval mantém quase 5 mil postos de trabalho aqui no estado. E você vai conhecer as atletas amazonenses da ginástica rítmica, que estão em busca de patrocínio. Elas lutam contra o tempo para viajar e passar um período de treinos na Bulgária. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Mais uma instituição de ensino foi assaltada aqui na capital. Desta vez o alvo dos criminosos foi uma creche que atende cerca de 230 crianças na zona sul de Manaus. O assalto foi no fim da tarde de ontem, no horário de saída das crianças da creche municipal Madalena Arcidal, no Santa Luzia, zona sul. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, um assaltante rendeu um vigilante e dois professores no portão principal. Ele fugiu com a ajuda de outro comparsa, levando os celulares. Mas moradores da área informaram à polícia que três criminosos participaram do crime. Eles roubaram dinheiro e objetos de professores e pais de alunos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as câmeras de segurança da creche flagraram toda a ação dos criminosos. As imagens foram entregues para a polícia civil, que deve investigar o caso. E levantar informações preliminares, no caso, saber se houve imagens, se houve captação de imagens dos autores, se houve informações, se alguma testemunha ou qualquer pessoa, qualquer transeunte, estivesse passando pelo local, tenha reconhecido essas pessoas. 230 crianças estudam na creche assaltada. A onda de violência é frequente por aqui, segundo moradores da área. Eu já fui assaltada nesse caminho que eu faço de caminhada, eu já fui assaltada assim, sexta-feira passada. É uma coisa que é perigoso pra caramba, eu agora não ando mais nem com celular nem nada. Pelo menos seis instituições de ensino da rede municipal e estadual foram assaltadas só este ano na capital. No primeiro dia deste mês, quatro homens armados invadiram esta escola no bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade, e fizeram 20 estudantes reféns. No fim de maio, sete bandidos assaltaram uma escola no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Alunos e professores chegaram a ser agredidos pelos criminosos. Um homem foi preso por roubar e matar um marceneiro no Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. O crime foi em abril deste ano. Edivaldo Soares Mesquita, de 25 anos, é acusado de matar o marceneiro Henrique Martins da Silva. Mas antes do assassinato, ele ainda roubou o celular da esposa da vítima. Segundo a polícia, depois do roubo do celular, o marceneiro perseguiu o bandido e o atropelou. E foi nesse momento que Edivaldo atirou contra a vítima. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Ele relata depoimento que ele acabou fazendo isso, né, pra se eximir ali da culpa. E ele foi pra um local, né, se desfez do celular, se desfez da arma também. No entanto, ele foi flagranteado ontem com armamento. Ele disse que não foi essa arma que foi utilizada. No entanto, nós vamos realizar a perícia pra ver se de fato foi arma ou não, né, fazer a comparação balística aí desse projétil. Edivaldo já tinha passagem pela polícia por roubo e estava no regime semiaberto. Agora vai responder também por homicídio qualificado. Em instantes, mais de mil eleitores vão ao TRE no último dia do cadastro biométrico. E ainda, prejuízo para os agricultores por causa da cheia dos rios no Amazonas pode chegar a 150 milhões de reais. Detalhe já já.